Você viu alguma promoção no site online Lê Biscuite e ficou na dúvida se era confiável ou não estar fazendo a sua compra nesse site? Pensando nisso, a gente resolveu trazer a nossa experiência, também a experiência de outros usuários que a gente encontrou na internet pra falar pra vocês se vale a pena estar concluindo a sua compra nesse site. E sem enrolar muito, eu já queria adiantar pra vocês que eu acredito que sim, é uma loja confiável. Eu já vou explicar pra vocês como que eu cheguei nessa conclusão, qual foi minha experiência, se deu tudo certo com a minha compra. Mas de forma geral, acho que já vale a pena adiantar que sim, é uma loja que eu comprei, voltaria a comprar. E a única dica que eu já gostaria de deixar já no começo do vídeo é que aqui embaixo a gente vai deixar no link na descrição pra você estar acessando o site oficial da Lê Biscuite, assim você tem certeza que está no site oficial da marca, que não está numa página de golpe, por exemplo. Então o link vai estar na descrição e também no comentário fixado. Pra quem está assistindo o vídeo e ainda não conhece essa loja, ela vende diversos tipos de produtos, principalmente produtos voltados pra sua casa. Então ela tem desde um pote plástico até um eletrodoméstico, por exemplo, tem uma variedade bem grande de produtos. E ela é uma loja que já tem bastante anos no mercado, tem mais de 140 lojas físicas, várias delas inclusive em shoppings espalhados por todo o Brasil. E agora em 2020 eles criaram um site, a plataforma online deles, pra conseguir atender um maior número de clientes. Então por isso que talvez você não tenha ouvido falar do nome dessa loja, por exemplo, porque é uma loja que estava bem restrita a lojas físicas dos sites, mas que tem se popularizado bastante na internet nos últimos meses. Procurando um pouquinho de depoimento de outras pessoas que já compraram nesse site, eu cheguei lá no Reclame Aqui e vi que eles têm duas avaliações, justamente porque eles têm tanto a loja física quanto a loja online. Na loja física deles a avaliação está como ótima, um selo muito bom, porque eles respondem todo mundo que bota uma pergunta, um questionamento, alguma reclamação lá no site. E a mesma coisa também serve pra loja online, que eles têm um selo bom e também respondem todo mundo. Então se você fizesse uma compra, tivesse alguma dúvida, algum questionamento, algum tipo de problema com o seu pedido, você poderia botar uma reclamação lá no site e eles iriam te responder e a maioria das pessoas ficou satisfeita com a resposta, além de eles terem o próprio serviço de atendimento lá diretamente no site. Já no outro site de avaliação de lojas online, que é o EBIT, essa loja ainda não tem uma avaliação, justamente por ser uma loja muito nova, eu acredito que eles ainda não têm um selo lá no EBIT, mas provavelmente com o passar do tempo, como essa loja tem crescido bastante na internet, provavelmente logo a gente vai ter um selo no EBIT também. Falando um pouquinho agora da minha experiência de compra, eu comprei esse produto aqui, vou pegar só pra mostrar pra vocês, só pra ilustrar, é uma pipoqueira elétrica da marca Fio, com modelo Premium. Eu comprei esse produto no site porque lá tinha o melhor preço, e além disso eu tava procurando algum produto pra estar comprando no site, justamente pra gente poder testar a loja e fazer esse vídeo, então eu consegui unir o útil ao agradável, porque eu já ia comprar esse produto e lá tava com o melhor preço e a gente ainda ia conseguir fazer esse vídeo. O prazo de entrega que eles informaram lá no site era de 3 dias, até fiquei meio em dúvida se eles iam conseguir cumprir um prazo tão curto, e realmente em menos de 3 dias eu recebi o meu produto aqui, então a entrega, mesmo escolhida a forma de entrega mais barata que o site tava oferecendo, escolhida a forma de pagamento que dava o maior desconto, o produto foi entregue num prazo muito bom, que foi de 3 dias úteis, como a loja tinha informado. Então a minha experiência no site foi positiva, porque o meu produto chegou muito rápido, eu ainda consegui economizar pagando um preço mais barato que outros sites mais famosos da internet, por exemplo, inclusive se eu visse alguma outra promoção nesse site, eu voltaria lá pra comprar sem nenhum tipo de problema, então a minha opinião, a minha experiência pelo menos, foi bem positiva com o site, por isso que eu recomendo caso vocês estejam em dúvida. Só lembrando que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link oficial da Lê Biscuit, também no comentário fixado, porque clicando nesse link você vai ser direcionado pra página oficial da loja, evitando entrar, por exemplo, numa página falsa, numa página de golpe, então o link vai estar na descrição, e se você já comprou nesse site, não esqueça de colocar o seu comentário, a sua experiência aqui embaixo no campo de comentários, ou então até mesmo se você vai fazer sua compra agora depois de ter assistido o vídeo, quando você receber o seu produto daqui a alguns dias, volta aqui no vídeo e também coloca a sua opinião, porque isso vai ajudar outras pessoas que ainda estão com um pouco de dúvida em relação a esse site. Não esqueça de deixar seu like, porque isso ajuda bastante a gente aqui no vídeo também, muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima! Tchau!